O Sumaré é mais especificamente o Sumarezinho, que é esse pedaço entre a ponta da Vila Madalena em direção ao metrô Vila Madalena e o começo do Sumaré de fato, que é passando a estação do metrô Vila Madalena em direção a Afonso Bovério. É um lugar que eu moro há 10 anos, é um lugar que eu tinha um preconceito no início, porque eu sou de Brasília e Brasília é uma cidade plana e uma das coisas que eu sempre fui traumatizado em São Paulo são as ladeiras, e o Sumaré talvez tenha as piores ladeiras de São Paulo, no começo era complicado, uma coisa até meio de dirigir, encarar uma ladeira subindo ali, tem a Rua Paris, que é um pesadelo ali, só de olhar até hoje que eu já consegui me acostumei com as ladeiras, inclusive andando, a Paris até hoje me assusta. Mas é um pedaço muito legal porque tem essa cara de cidade do interior, é um pedaço, você passando ali da Afonso Bovério entre a Pompeia e Perdizes já está uma especulação imobiliária mais pesada, você tem um pedaço de Perdizes que já está ficando meio parecido com Moema, com muito prédio, muito condomínio, uma coisa meio neoclássico brega e com isso vem umas coisas meio ruins dessa gentrificação que tem rolado em alguns pontos de São Paulo, algumas coisas boas, porque acaba abrindo uns restaurantes legais e tal, muita gente começando inclusive, mas tem outras coisas ruins, as coisas de padaria com catraca, sabe, você tem que pegar a comanda, então você perde um pouco um aspecto mais romântico que tinha antes. Então essas padarias acabam matando, não só as padarias, enfim, uma série de empreendimentos que dão uma encaretada e tiram um pouco do romantismo, cidade do interior, dos bairros. Esse pedaço que eu moro ainda é um pedaço com cara de bairro, embora inevitavelmente a gente acaba passando ali a cada dois ou três meses você vê umas casinhas pequenininhas sendo demolidas e aos poucos sendo terraplanadas e já já sobe um prédio. A especulação imobiliária de São Paulo é muito pesada e principalmente essa verticalização, eu estava vendo um dado que entre 2010 e 2015 subiu o equivalente de um prédio por dia na cidade e muitos deles nessa, não na minha região especificamente, mas ao redor da minha região, temo, acho que vai ser inevitável que a gente vai ver cada vez mais prédios subindo nessa região central, principalmente essa região ao redor da linha verde do metrô. Acho que é meio inevitável, mas por outro lado vai acabar transformando a vida da cidade cada vez mais caótica, porque cada prédio são de cento e tantas famílias e não sei quantos carros na rua e não sei quantas pessoas precisando de supermercado, de padaria, etc. E são ruas muito pequenas, não sei se desse lado de lá já, entre Perdiz e Pompeia, já tem trânsito na parte da tarde, assim, quatro horas da tarde você já pega um trânsito ali por causa do shopping, o shopping Bourbon, Palmeiras, do lado de cá da Afonso Bovera ainda está habitável, espero que por um bom tempo. Tchau. 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 Tchau.